Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por vários becos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, não anda em mim Vem no meio do conflito, onde as vezes chora e grito, não sei o que é melhor Eu tô assim, não anda em mim Vem no meio da tormenta, onde mel e abrimente, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Yeah